21 maneiras de ganhar dinheiro rápido. Deixe-nos começar dizendo que este guia não é uma lista de esquemas Fique Rico Rapidamente, um guia para participar de esquemas de pirâmide, uma lista de esquemas de marketing multinível, uma lista de oportunidades de negócios, um guia para criar um negócio de sucesso a longo prazo, uma tentativa de fazer você vender nossos produtos como afiliado. É isso mesmo. Ao contrário de praticamente todos os outros guias que você encontrará na internet sobre como ganhar dinheiro rapidamente, este não lhe dirá para fazer por meio de estratégias questionáveis e irracionais, ou através de uma oportunidade de negócio que acarreta uma perda a curto prazo. De fato, este guia é o oposto disso. Ele se concentra em como você pode ganhar dinheiro a curto prazo, legalmente e usando métodos razoáveis e fáceis de seguir. Não diz para você sofrer perdas, fazer grandes investimentos antecipadamente ou ser paciente. Este guia foi desenvolvido para pessoas como você, pessoas que precisam de dinheiro agora, e mal pode esperar por alguma oportunidade de negócio aparecer. Com isso dito, vamos entrar no conteúdo do ebook. Nos próximos 21 mini capítulos, mostraremos como você pode ganhar dinheiro online e offline em um curto período de tempo, e sem arriscar grandes investimentos no processo. Clique no link que está na descrição desse vídeo e tenha acesso ao ebook das 21 maneiras de ganhar dinheiro rápido. Inscreva-se em nosso canal do Youtube. Clique no sininho para receber as atualizações de nosso canal. Deixe o seu joinha. Não esqueça. Clique no link que está na descrição desse vídeo e tenha acesso ao ebook das 21 maneiras de ganhar dinheiro rápido. Até o próximo vídeo.